Olá a todos do canal Hot Notícias Mantive o meu silêncio Para não expor mais uma mulher Galera é o seguinte Débora Nascimento aí Finalmente se pronunciou sobre Tudo isso que aconteceu Ok galera Então vamos aqui Colocar Todo esse texto dela É um pouco longo Antes peço que vocês se inscrevam no canal Sempre repito que mais de 80% se esquecem de se inscrever Então não se esquece dessa vez E deixa o seu like Então vamos lá galera Eu vou aqui dizer O que ela postou Tá certo? Nenhuma mulher merece se sentir Oprimida Diante de tantos ataques e injúrias Oportunistas que vem sofrendo Meu silêncio agora Me oprime, mas a verdade Há de me libertar Vale falar de verdade? A verdade Costuma ter três lados O da pessoa que conta a sua versão A versão do outro E finalmente o fato propriamente dito Mas hoje temos um universo paralelo da internet E das redes sociais Cheios de robôs e comentaristas da vida alheia Que julgam a partir de um sistema de manipulação De imagem e narrativa Nesse mundo virtual Nesse mundo virtual Versões construídas crescem exponencialmente E ganham contornos maiores do que a vida real E assim é criada uma hipócrita, oportunista e artificial quarta verdade Eu, Débora Faço questão de viver e valorizar a vida real De acordo com meus princípios Prezando pelo bom senso E respeitando quem eu sou genuinamente Uma mulher de 33 anos Que trabalha muito Mãe de uma menina de 10 meses Eu que sempre optei pela descrição Em minha vida pública Sofri uma exposição E fui refém de uma situação que não escolhi Tenho muita consciência do que vi e vivenciei Ninguém ajiu sozinho Isso foi bem claro para mim Mantive meu silêncio justamente para não expor mais uma mulher Exercitando minha empatia e sonoridade Que é verdadeira e não oportuna Devemos sempre pensar na genuína fragilidade alheia Nunca me permiti esmorecer Pautei minhas atitudes com muita cautela Sempre priorizando proteger minha filha Tenho ciência do meu poder feminino O que considero um ato de resistência Dentro da estrutura moralista e machista De um país onde 536 mulheres são agredidas por hora Hoje as estatísticas perdem espaço para fake news Sei que sou dona do meu corpo Valores, escolhas e silêncios E nenhuma manipulação, julgamento injusto Narrativa artificial ou notícia mentirosa Vai me impedir de ser feliz Não aceito nada menos que ser feliz Devo isso a mim e minha filha É, esse aí foi o desabafo de Débora Nascimento Esse vídeo agora está com 3 minutos Dos quais praticamente 3 foram do texto que ela citou aqui E vocês, o que acharam? Comentem aí Ela acabou, depois de muito tempo em silêncio Se manifestando, se cansou E jogou tudo o que queria falar Dá aqui sua opinião Deixa o seu like para o vídeo Se inscreve no canal Notícia dos famosos Big Brother Brasil 2019 Aqui no canal Hot Notícias